Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa consultoria gratuita especial do aquecimento, desse nosso evento de aquecimento para a jornada sempre em alta. Talvez tu já saiba, talvez não, mas nesse evento de aquecimento para a jornada sempre em alta, eu estou fazendo lives diárias, todos os dias, às 18h57, em todas as minhas redes sociais, em que cada dia eu pego ou um atalho ou um obstáculo para te dar clareza sobre ele. Como assim? Ou um atalho que tu pode pegar para conseguir estar sempre em alta mais rápido, de forma mais eficiente, ou um obstáculo que tu vai enfrentar nessa jornada, e eu te mostro como tu faz para conseguir superar esse obstáculo. E duas vezes por semana, eu vou abrir para lives de perguntas e respostas, que são justamente as consultorias gratuitas. E hoje a gente tem uma consultoria gratuita especial desse nosso evento de aquecimento para a jornada sempre em alta. A jornada sempre em alta, se tu ainda não sabe, é um evento 100% online, 100% gratuito, que começa no dia 29 de junho, onde eu vou te mostrar em três episódios, totalmente online, qual é o caminho para tu conseguir lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda. Isso não importa, porque tu não precisa nem acompanhar as notícias do mercado financeiro para ter esse tipo de resultado. Se porventura tu ainda não fez a tua inscrição, olha só, é um evento online gratuito, então tu pode te inscrever. Se tu está me assistindo pelo Instagram nesse momento, entra no meu perfil no Instagram, clica lá no link que está no meu perfil, clica em jornada sempre em alta, faz a tua inscrição gratuitamente. Se tu está me assistindo nesse momento pelo Facebook ou pelo YouTube, aqui embaixo, no box de inscrição desse vídeo, tem um link, é só tu clicar e fazer a tua inscrição para a jornada sempre em alta, certo? Poliana Lacerda, sou iniciante, comprei ações da Azul e da Gol e estão caindo muito. Esperando consigo recuperar meu dinheiro? Boa pergunta, Poliana, vamos lá. Tu comprou duas ações, só duas ações, pelo que eu entendi, e além de tu comprar só duas ações, tu comprou duas ações do mesmo setor. E além de tu comprar duas ações do mesmo setor, tu comprou duas ações de um setor extremamente imprevisível e arriscado na Bolsa. Vou te dizer bem sinceramente, tá? Eu nunca investi, deixa eu pensar bem antes de falar isso, eu nunca investi em nenhuma ação de aviação, nunca. Por quê? Porque eu não gosto desse setor. Porque ele é um setor muito imprevisível, é um setor em que as empresas têm um alto custo e quando vem um problema como esse que está acontecendo, que as pessoas basicamente não viajam mais, ou não tanto quanto viajavam antigamente de avião, as empresas de aviação, elas continuam tendo grande parte das mesmas despesas, só que ela não entra dinheiro para elas. Então assim, o que tu me diz assim? Esperando eu consigo recuperar o teu dinheiro, o que eu consigo te dizer? Eu não sei. Porque pode ser que essas empresas venham a falir, eu não quero te assustar com isso, tá? Eu não quero te assustar, meu objetivo não é te dar susto, é realmente te mostrar a realidade, a verdade como ela realmente é. Essas empresas podem quebrar. Inclusive, o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, ele mesmo, alguns meses atrás, ele se desfez, ele vendeu todas as ações de empresas de aviação que ele tinha, mesmo com prejuízo. E por que será que ele fez isso? Porque, olha só, e isso está muito dentro dessa tua pergunta, tem algo que eu quero te explicar que não está na tua pergunta, mas que ela serve como base para tu me fazer essa pergunta. Vai ficar mais claro agora. O que tu me perguntou aqui? Comprei ações da Azul e da Gol e está caindo muito. Consigo recuperar o meu dinheiro? Tu consegue, sem dúvidas, mas possivelmente não com essas mesmas ações. Por quê? O que tu está querendo fazer? E qual é a tendência de todas as pessoas? Inclusive a minha, antigamente, qual era a minha tendência? Eu estava tendo uma queda com algum investimento e eu não queria aceitar aquela queda. Eu não queria aceitar que, talvez, naquele momento, o melhor fosse eu vender aquelas ações, aquelas ações com prejuízo mesmo, porque eu queria terminar no 0x0, eu queria que, pelo menos, o meu dinheiro se rentabilizasse para eu voltar para o 0x0. Só que o que acontece? O que tu fez, te levou até onde tu está hoje, que é uma desvalorização. Será que se tu continuar fazendo a mesma coisa, tu vai começar a ter lucro? Tu está fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, pode ser que isso realmente não aconteça. Ou, pode ser que, se toda a pandemia acabar, se toda a situação acabar, daqui a pouco, volta a ter essas viagens. Talvez as pessoas vão se sentir confortáveis em viajar, tanto quanto antes. Acho difícil, acho que as pessoas vão ficar. Mas isso é um puro achismo, tá? Eu não me baseio em achismos para investir. Eu acho que as pessoas vão ficar um pouco mais receosas para viajar, para turismo. Até por isso que, eu vou te dizer bem sinceramente, eu não estou exposto a nenhuma ação desses setores de turismo, nenhuma ação do setor de aviação, mesmo que estejam muito baratas, estejam caindo muito. Porque o que pode parecer barato hoje, talvez fique ainda mais barato. Até porque as empresas têm uma forte chance de virem a quebrar, de virem a falir. Então, tu tem que voltar à tua premissa base. Como assim a tua premissa base? Por que tu investiu nessas ações? E aí, tu tem que reanalisar. Se fosse hoje, eu investiria nessas ações? Tu sabendo por que que tu investiu, tu consegue saber se tu deve vender ou não. Então, qual é a pergunta que tu tem que te fazer todo dia? Se tu está em dúvida de uma ação que tu tem, a respeito de uma ação que tu tem, hoje, eu compraria essa ação? Se a resposta for sim, não chegou a hora de tu vender. Se a resposta for não, então chegou a hora de vender. Porque se tu não mais compraria aquela ação, é porque tu não quer mais ter ela. Se tu não quer mais ter ela, tu tem que justamente vender. Agora, se tu comprou essa ação com base em recomendações, em dicas de outras pessoas, o que eu preciso te dizer é, jamais entrega o teu futuro nas mãos de outra pessoa. Quem será que essa outra pessoa investe o dinheiro dela, onde ela está te dizendo para investir? Se ela investe, será que é uma grande parte do dinheiro dela? Poxa, até por isso que uma das minhas premissas base é que eu não dou recomendações de investimento. Se porventura alguém aqui está me assistindo, buscando pescar alguma recomendação de investimento, não terá. Porque o que eu quero te ajudar é tu ter conhecimento, tu saber o que fazer para tu conseguir replicar isso a vida toda, por anos, por décadas, sem tu precisar depender de outras pessoas para investir o teu dinheiro. Porque quando tu segue recomendações, dicas de outras pessoas, sem esse conhecimento base, basicamente, a gente não está falando sobre dinheiro quando a gente fala de investimento. A gente está falando sobre futuro, sobre possibilidade, sobre limitação. Entende? Então, tu tem que realmente reavaliar. Eu, Vinícius Marinho, não investiria nessas ações hoje. Então, se eu tivesse, eu venderia. Mas esse cara sou eu. Tu tem que ver por que tu investiu, por que cargas d'água tu comprou. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo só que eu não compraria. E aí, com base nisso, tu tem que ver se tu deve vender ou não. Se tu identificou que tu está fazendo a coisa errada, não faz sentido tu continuar fazendo a coisa errada. Exemplo. Se tu identificou que hoje tu não compraria essas ações, é a mesma coisa do que... Olha só esse exemplo. Digamos que tu está procurando um baú de tesouro. Tu está procurando um baú de tesouro e aí tu achou um mapa do tesouro. Nesse mapa do tesouro, dizia que o tesouro estava embaixo de uma árvore numa localização específica, marcada lá no mapa. E aí, tu chegou nessa localização específica e o baú do tesouro estava embaixo de uma árvore. Só que tinha duas árvores na tua frente. E aí, tu fez o UNIDUNITY ali e tu escolheu a árvore da direita. E aí, tu começou a cavar embaixo da árvore da direita, cavar, cavar, cavar. Tu ficou dois meses cavando. Só que aí, passou um tropeiro ali por perto e disse, ó, o tesouro não está aí. O tesouro está na outra árvore. Todo mundo sabe, mas ninguém nunca teve coragem de pegar esse tesouro porque diz que tem assombração. Mas está na outra árvore, de certeza. Tu pode cavar nessa árvore. Está cavando que tu não vai encontrar tesouro nenhum. E tu já tinha cavado um monte. Tu já estava fundo. Só que tu viu que tu estava fazendo a coisa errada. O que que tu opta por fazer agora? Continuar cavando o mesmo buraco onde tu sabe que não está o tesouro? Ou tu abandona tudo que passou? Abandona todo o tempo que tu perdeu? Todo o recurso que tu perdeu? Nesse caso, todo o dinheiro que tu perdeu? Esquece isso. Entende como custo aprendizado. E aí, tu começa a investir da maneira certa. Aí, tu começa a cavar o buraco embaixo da outra árvore. Eu optaria por começar do zero e aceitar isso. Então, se tu teve prejuízo, se tu viu que não fez a coisa certa, aceita como custo do aprendizado e pronto. Vida nova a partir de agora. Se foi por recomendação, foca, investe no teu conhecimento. Esse é o investimento que mais vai rentabilizar o teu dinheiro no longo prazo. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. E aí, tu sabendo o que fazer, quando tu tem um norte, quando tu sabe como selecionar uma ação, aí tu seleciona uma ação, outras ações, tu tem que diversificar e assim por diante, tá? José Guilherme, você é top. Vocês também são top, gente. Gratidão. Pergunta do grande Adriano Laratina, investidor sempre em alta. Selic vai ficar menor que a inflação? Para aí, para aí, para aí. Imagina que isso aqui, esse mouse aqui é minha bola de cristal. Brincadeira, Adriano. Não sei. Não tenho a mínima ideia, tá? A gente teve uma nova redução da taxa Selic hoje, às 18 horas. Se for noticiado, para 2,25% ao ano, pode cair muito mais. Na Europa, o juros já está negativo desde 2014. Se for olhar na zona do euro, o juro, a nossa taxa Selic aqui, imagina que a nossa taxa Selic, mas não aqui, lá, a taxa de juros europeia. Tem países que estão desde 2014, desde 2015, com taxa de juros negativa. Faz sentido isso? Existir uma taxa de juros negativa? A taxa de juros, referência para os financiamentos, para os empréstimos, ser negativo? Como assim? Imagina tu conseguir pegar, emprestar o dinheiro do banco, ganhando o dinheiro do banco, ao invés de tendo que pagar. Isso é irracional, não é? Realmente é, mas pode vir acontecer. Qual é? Como que eu identifico o que vai acontecer com a taxa de juros? O que vai acontecer com os investimentos? Não tem como. Basicamente por isso que a gente não pode depender disso para investir. E o método investidor sempre é alto, o método que tu segue pode ficar bem tranquilo, tá, Adriano? Que funciona, já foi comprovado que em toda essa queda vários investidores sempre em alta estão lucrando lá na nossa comunidade, dá para ver isso. Ele funciona tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda, quanto com a selic negativa, quanto com a selic em baixa, quanto com a selic em alta, isso não importa, tá? Então, esse é o segredo. Eu não tentar ficar prevendo o futuro, querendo prever o que vai acontecer, mas eu simplesmente investir, me expor aos investimentos e eu relaxar porque o meu dinheiro vai estar rendendo independentemente da situação, tá? Deixa eu pegar a próxima dúvida, pergunta aqui. Pergunta do Ronei Almeida, CDB com renda variável? Não entendi. Como assim? Investir em CDB e investir também em renda variável? Basicamente, renda variável ou invisto. Para quem não sabe o que é renda variável, existem dois tipos de investimentos, investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. O que é um investimento de renda fixa? É um empréstimo. Como assim um empréstimo? Um empréstimo. Vamos lá, quando tu precisa de dinheiro, o que tu faz? Tu pega um empréstimo no banco ou uma instituição financeira. Ou seja, alguém te empresta o dinheiro e tu paga uma certa taxa de juros para esse alguém. Um investimento de renda fixa é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Como assim ao contrário? Vamos lá. Um investimento de renda fixa é quando tu empresta o teu dinheiro ou para um banco ou para o governo ou para uma empresa. E aí, o banco, o governo federal ou uma empresa, ela vai te pagar uma certa taxa de rentabilidade por tu ter emprestado esse dinheiro lá para essas entidades. Você vai te pagar tanto por cento ao ano, 10 por cento ao ano, 5 por cento ao ano, 2 por cento ao ano. etc e tal. O investimento de renda variável é o quê? É quando eu... Não é uma dívida, não é um empréstimo, é quando eu tenho a posse de alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu invisto em uma ação, eu tenho a posse de uma parte de uma empresa, eu me torno dono de uma parte de uma empresa que tem ações da Bolsa. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu sou dono de parte dos imóveis daquele fundo imobiliário. Então, eu tenho a posse, a propriedade, eu não tenho o direito a receber algum dinheiro que eu emprestei para alguém. Isso é renda fixa e renda variável. Agora, como que o investidor sempre em alta faz? O investidor sempre em alta, olhando para o universo da renda fixa, tu comentou em CDB, renda variável, eu invisto. Os investidores sempre em alta investem. Agora, CDB, longe. Por que longe? Tem uma live no meu canal no YouTube que é a live 037. Nessa live 037, eu mostro por que um investidor sempre em alta nunca investe em produtos bancários. Independente, pode vir o CDB rendendo 150% do CDI, pode vir o CDB rendendo 200% do CDI, não invisto, nem que a vaca tussa, nem que o rendimento seja 200%, 300% do CDI. Por quê? Porque existe... Lá eu explico com mais detalhes, mas o que acontece? No investimento de renda fixa, eu não tenho uma super rentabilidade. Eu não tenho um potencial de rentabilidade gigantesco. Na renda variável, eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior. Então, faz sentido eu aceitar mais risco na renda variável. Agora, na renda fixa, é diferente. Na renda fixa, não faz sentido eu correr muito risco porque eu não tenho um potencial de rentabilidade muito maior. A maioria das pessoas peca, é um pecado capital dos investimentos e faz o quê? Analisa os investimentos só sobre o ponto de vista da rentabilidade. Só que, na verdade, eu sempre tenho que analisar risco e retorno, risco e retorno. Isso é o que eu tenho que analisar. Essa relação, não só o potencial de rentabilidade. Por quê? Porque a história conta o que aconteceu. A história não conta o que poderia ter acontecido. O que eu quero dizer com isso? Poxa, investir lá num CDB do banco XYZ que pagava 120% do CDI, mais que os títulos públicos, por exemplo, bem mais, 20% a mais, o que não representa muita coisa, mas 120% é muita coisa. A gente fica com esse número na cabeça, mas não significa muito hoje. E aí, o banco não quebrou. Mas o que acontece? Eu investi num CDB que rende muito, esse CDB com certeza é um banco que está prestes a quebrar, prestes a falir, porque senão ele não daria uma rentabilidade tão grande. No mundo da renda fixa, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco do investimento. Só que, quanto maior essa rentabilidade, é 0,5% ao ano, é 1% ao ano, é 2% ao ano, é migalha, é migalha para eu correr um risco gigantesco a mais de eu comprar e investir num CDB de um banco que está quebrando. aí tu pode me dizer poxa, Vinícius, mas tem um FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, é uma entidade formada pelos próprios bancos que garante para os investidores. Ó, se o banco que tu está investindo quebrar e tu tiver até 250 mil reais investido lá, eu, ó, eu, não vou bater aqui porque tem um microfone, mas ó, vou bater aqui, ó, eu garanto, eu assumo essa conta e eu te devolvo todo esse valor. Só que o que acontece? A gente conta que isso sempre vai dar certo, que é o mar de brigadão, só que deixa eu te contar uma coisa. A última vez que eu vi o balanço do FGC, ele tinha 3% do dinheiro que ele garante. O que eu quero dizer com isso? Digamos que tenha 100 bilhões de reais investidos em produtos bancários, em CDB, LCI, LCA, poupança, em conta corrente, em contas nos bancos e tudo isso é garantido pelo FGC. Então, é uma entidade que ela garante. Ó, se o banco quebrar e tu tiver até 250 mil reais, aí tem algumas outras regras, tá? Mas eu explico isso com detalhes nessa live 37. Então, tem até 250 mil reais investido nesse banco e ele quebrar, eu vou ter que pagar esse dinheiro. Só que, a cada 100 bilhões de reais que tem investidos nesses tipos de investimento, o FGC tem mais ou menos 3, pelo último dado que eu vi do FGC. Ou seja, se um grande banco no Brasil quebrar, falir, será que ele vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Esse é o grande porém, entende? Aí tu pode me dizer, não, Vinícius, para, para com isso, as maiores, as maiores empresas do Brasil são os bancos, os bancos nunca vão quebrar. Aí volta um pouquinho na história, 12 anos atrás, não faz muito tempo, Lehman Brothers, 2008, setembro de 2008, segundo maior banco do mundo, faliu, quebrou, simplesmente. Por que que lá, o segundo maior banco do mundo faliu e aqui não pode falir? Entende? Além disso, o FDIC, que é o FGC americano, ele também faliu, ele não teve dinheiro para pagar todo mundo. Qual era o lado bom para os americanos? É que o FDIC era uma instituição pública, então o governo federal lá assumiu a conta e disse, ó, o FDIC não teve dinheiro para pagar, mas eu vou pagar todo mundo. Por que? Era uma instituição pública. Aqui no Brasil, o FGC é uma instituição pública? Não, é uma instituição privada, privada, formada pelos próprios bancos. Será que o governo vai se meter nisso? Se o FGC não tiver dinheiro para pagar, ele vai assumir essa conta e vai pagar todo mundo? Será? Faz sentido? É difícil, com tantas... Não quer dizer que não vá, tá? É difícil, quero demonstrar que é difícil, porque o país tem muitas demandas, muito mais demandas do que os Estados Unidos, tem muito pouca gente investindo aqui, aqui, por exemplo, no Brasil, tem 1% das pessoas, dos habitantes, investindo na Bolsa. Nos Estados Unidos é 60%. Então, mais gente é prejudicada lá se não tem essa ajuda do governo, aqui é quase ninguém, praticamente ninguém. e mesmo se o governo se intrometer e pagar quando é todo mundo, será que vale a pena eu correr esse risco para eu ganhar 0,5% ao ano a mais? Sendo que quando eu vou focar na renda variável, aí eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior? Isso não quer dizer que não tenha que investir em renda fixa. Tem, eu mesmo invisto uma boa parte do meu dinheiro em renda fixa, mas todo investidor sempre em alta foca somente em títulos públicos, porque é ali onde tem uma relação de risco e retorno amigável que vale a pena. Quando eu vou investir em CDB, LCI e LCA nos bancos, quando eu vou investir em debêntures, CRIs e CRAs, o que é isso, Vinícius? Debênture, CRI e CRA são basicamente empréstimos que a gente faz para empresas, certo? CDB, LCI e LCA são empréstimos que a gente faz para os bancos, títulos públicos são empréstimos que a gente faz para o governo federal. Então, o investidor sempre em alta só foca em títulos públicos, uma parte do patrimônio, isso inclusive faz parte do método investidor sempre em alta. E aí, uma outra parte, aí é aplicada na renda variável, aí com o intuito realmente de multiplicar o dinheiro, certo? Na renda fixa, eu invisto reais para ganhar centavos. Na renda variável, eu invisto centavos para ganhar reais, mas eu tenho outros riscos. Por isso que eu não devo ser uma pessoa, não é bipolar, eu não devo ser uma pessoa binária, eu não devo fazer uma escolha binária ou isso ou aquilo, não. Eu posso ter o melhor dos dois mundos e combinando eu consigo ajustar isso para me dar uma maior rentabilidade aliado a um risco controlado, certo? Deixa eu pegar mais perguntas aqui. D Marquise, como analisar ações e saber o momento certo de entrar e sair? Como analisar ações? É o tema do episódio 3 da jornada sempre em alta. Não consigo te explicar em poucos minutos, eu preciso realmente, senão eu estaria até desrespeitando um nível extremamente alto. mas no episódio 3 da jornada sempre em alta, eu vou mostrar na prática, eu vou pegar uma ação, vou mostrar e vou dizer exatamente como que eu analiso quatro simples passos para tu conseguir selecionar as melhores ações da Bolsa por longo prazo. Então, se tu já fez a sua inscrição, está garantido, está tudo certo. O episódio 3 vai estar lá todo esse passo a passo. se tu não te inscreveu ainda, acabando a live aqui, tu vai lá e te inscreve na jornada sempre em alta. É só clicar no link que está no meu perfil aqui no Instagram ou quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, vai estar nos comentários ou vai estar no box da descrição esse link para tu te inscrever. Qual é o momento certo de entrar e sair nas ações? Basicamente, não existe o momento, existe a... Qual a análise que eu faço? Como eu seleciono as ações? Tu tem que ter um checklist, tu tem que ter um método para tu conseguir fazer isso. Se tu não tiver um método, como é que tu vai selecionar as ações? Tu tem que saber, tu tem que ter um caminho, uma trilha. Tendo a trilha, tu vai conseguir saber quando tu deve investir, certo? E aí, quando que tu não deve mais investir? Ou seja, quando que tu deve vender uma ação? Quando tu não mais investiria. Faz sentido? Deixa eu clarear esse pensamento aqui. Vamos lá. É o que eu comentei no início aqui da consultoria gratuita. Como que eu decido quando eu compro uma ação? Quando eu invisto em uma ação? Eu tenho que ter, eu tenho que saber por que que eu escolhi ela. Eu tenho que ter um método de análise, eu tenho que ter um checklist, eu tenho que ter um passo a passo. Sabendo quando eu tenho que comprar, beleza, eu vou lá e compro, eu vou lá e invisto na ação. Agora, como que eu descubro, foca comigo, como que eu descubro quando que eu tenho que vender uma ação? Quando eu uso o mesmo passo a passo, o mesmo checklist da análise, e eu percebo, opa, essa ação que eu já tenho, eu não investiria hoje, eu não compraria mais ela hoje. Ou seja, é o momento de eu me desfazer. Porque se eu não compraria mais ela hoje, quer dizer que eu não quero ter ela hoje. Se eu não quero ter ela hoje, eu tenho que vender essa ação. basicamente, esse é o momento de entrar e o momento de sair de uma ação. Esse monte de falatório, essa é a oportunidade da década, essa é a liquidação da década, esquece, isso é tudo lorota, isso é uma outra indústria que quer fazer com que tu dependa deles e está tudo bem, esse é um tipo de indústria, um tipo de empresa, um tipo de trabalho, eu não gosto de ficar julgando, mas é um viés que está totalmente fora do meu viés. Está totalmente fora porque não existe o melhor momento para cada coisa. A gente só consegue olhar para trás e ver o que aconteceu. A gente não consegue identificar o que vai vir a acontecer. Por isso, eu tenho que estar pronto para o que vier. Eu vou investir em ações e também vou investir em outros investimentos porque as ações podem cair nos próximos meses. Entende? Então, essa é a jogada que eu tenho que fazer. então não existe esse o melhor momento para entrar ou o melhor momento para sair. Existe o momento para eu comprar uma ação e o momento para eu vender uma ação. Isso sim, existe. Pergunta do Raul Almeida. Quais as melhores ações para se investir? Tem uma ação que é a melhor de todas. Anota aí. Tem uma ação que é a melhor de todas disparado. Disparado. ESTUD3. Anotou? Pega aí. ESTUD3. Estude 3. O que eu quero dizer com isso? Conhecimento. Essa é a ação que tu, poxa, tu tem que entrar rachando nela e tem que investir nela mesmo. Para tu ter conhecimento, para tu não depender de outras pessoas te indicarem, te recomendarem investimentos. No momento que tu aceita recomendações de outras pessoas, tu entrega o teu futuro, o futuro da tua família nas mãos de outra pessoa. Tu delega tudo para as outras pessoas. Só que, se der errado, é a tua vida que vai estar limitada. É as possibilidades que tu não vai mais ter por causa disso. Então, eu não dou recomendações de investimento justamente por causa disso. Eu quero te dar liberdade para tu conseguir selecionar para ti as melhores ações. Tu tem que saber isso, porque é o teu dinheiro que está em jogo. Certo? Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. Fala, Luan Silva. Fala sobre como começar do zero na forma mais segura possível. Vamos lá, Luan. No início, qual o primeiro passo que todo investidor tem que dar? Primeiro passo, indiscutível. Ele tem que formar a sua reserva de liquidez. O que é essa reserva de liquidez? Ele tem que investir... Como que a maioria das pessoas fazem? Elas querem investir naquilo que mais está rendendo, no que mais está bombando, no que mais está rentabilizando. Elas querem investir em algo que vai rentabilizar, ou que pode vir a rentabilizar no longo prazo. Só que elas esquecem do curtíssimo prazo. Elas esquecem de, poxa, salvaguardar, de manter a sua tranquilidade no curto prazo intacta. Porque o que acontece? O que está acontecendo com muita gente hoje, nesse período turbulento que a gente está passando aí? Muita gente, tá? Não está podendo trabalhar. Outras pessoas foram... Algumas pessoas não. Não é a maioria, né? É a minoria das pessoas, mas algumas estão passando por isso. Não estão conseguindo trabalhar. Outras pessoas estão ficando desempregadas. e elas se desesperam por quê? Porque elas não tinham uma reserva financeira. E basicamente, o primeiro investimento que todo investidor tem que fazer, ele tem que segurar o ânimo e tem que formar sua reserva de liquidez. O que é reserva de liquidez? É uma quantidade de dinheiro que eu vou ter guardada. O meu foco não é ter alta rentabilidade com esse dinheiro. Eu vou ter essa reserva de dinheiro pra eu usar em casos de emergência, pra eu usar em um caso de necessidade, pra eu usar em um caso de uma doença inesperada, em um caso de demissão, em um caso que os meus negócios vão mal, em um caso de uma oportunidade que pode vir a surgir de investimento, mas eu tenho uma reserva. Onde que eu invisto esse dinheiro? Basicamente, eu, Vinícius, invisto num fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Nota aí. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Vinícius, você está me recomendando esse investimento? Não. Eu já te disse. Eu não vou te recomendar nenhum investimento. Eu vou te recomendar uma live que eu fiz que está postada no meu canal no YouTube onde eu te explico tudo sobre esse investimento. Todos os detalhes. É a live número 41. Anota aí. Live hashtag 041. Eu falo tudo sobre o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Mostro como investir na prática absolutamente tudo e aí tu toma a tua própria decisão. Vale a pena investir nisso ou não? Se eu não investi lá, onde que eu investi antigamente quando não existia esse investimento? porque um investimento desse com taxa zero não existia até o dia 16 de março de 2019 ou 2018. Acho que 2019. Não existia antes. Aí eu investia no Tesouro Selic, que é um dos três tipos de títulos públicos que existem. Mas assiste a live 41 que tu vai identificar. Esse é o investimento mais seguro que existe no Brasil. O Tesouro Selic. O fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, basicamente ele investe no Tesouro Selic mas não me cobra nenhuma taxa. Eu explico com detalhes lá na live 41. Leonardo, quais os setores que você não abre mão de ter na sua carteira? Se tu está te referindo a ações, deixa eu pensar. Eu nunca tive uns... Não sei se eu tenho um setor que eu sou... Eu não me apego, tá gente? Eu não me apego assim, essa ação vai ser boa para sempre, essa empresa é ótima, eu vou comprar e ficar para sempre com ela. Eu não me apego assim, ah, esse setor é magnífico. Tem vários setores que eu gosto, mas eu não tenho essa preferência assim que eu não abro mão, basicamente a nenhum. O que eu faço? Eu tenho um processo de análise, a partir desse processo de análise eu uso ele, usando ele eu identifico. Aqui tem uma boa ação porque não adianta nada o setor ser bom e as ações estarem tudo caras. Se tiver tudo caro eu não vou investir, mesmo que eu goste do setor. Por quê? Porque senão eu estou pagando o preço de uma Ferrari para comprar um Gol. Nada contra o Gol, vai estar carro, ele cumpre a função de ter levado de um lugar até o outro, mas não faz sentido eu pagar o preço de uma Ferrari por um Gol, certo? Então eu não tenho essas... Basicamente para mim, eu não me apaixono por investimento, tá? Basicamente eu aplico o passo a passo, se passou no passo a passo entra, se não passou no passo a passo sai. Basicamente é isso. gentil, CPLE 6 é um bom investimento? Assiste o episódio 3 da jornada sempre em alta, tu vai ver o passo a passo de como eu analiso as melhores ações da Bolsa em 4 simples passos, aplica o passo a passo que tu vai identificar isso, tá? Por que eu te digo isso? Primeiro, porque assim eu vou te ajudar a tu nunca mais ter uma dúvida sobre isso, a tu nunca mais ter na tua mente, por será que essa ação é um bom investimento? Será que não é? Porque tu já vai ter o caminho a seguir. Segundo, eu não analisei essa ação, então eu não posso emitir nenhuma, nem opinião, tá? A EST-ET é boa? Mesma coisa, mesma resposta. Vamos lá, Estela, vou comprar minhas primeiras ações, vou comprar minhas primeiras ações, mas elas estão com o preço subindo, existe um tanto de dias mínimo ou máximo para ficar acompanhando as ações, esperando uma possível queda para comprá-las? Existe, Estela, existe. Anota aqui que esse hack aqui eu não sei se eu já falei antes, tá? Existe um tanto de dias mínimo ou máximo para ficar acompanhando as ações, esperando uma possível queda para comprá-las? Existe. E eu vou te falar esse número agora. Esse número que eu vou te falar agora é este aqui, zero dias. Esse é o número de dias que tu tem que esperar uma ação subir ou cair para tomar tua decisão de investimento. E por que eu te falo isso? Porque não importa o quanto ela subiu ou caiu nos últimos dias para tu investir. Como que tu analisa uma ação para investir? Tu tem que focar. O que é uma ação? Vamos voltar para a base. Todos os problemas estão na base, nunca estão nos detalhes. Foca comigo. Todos os problemas de investimento estão na base, nunca estão nos detalhes. O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. Quando eu compro uma ação, eu compro uma parte de uma empresa. Sou mais um dono, sou mais um sócio de uma determinada empresa. Então, o que é que eu analiso para eu poder comprar uma ação? Eu analiso a empresa, não o preço da ação. Se eu analiso a empresa, o preço da ação pode estar variando, mas, se naquele dia eu analisei aquela ação, eu vi os fundamentos, eu vi como que é a rentabilidade daquela empresa, eu vi como que é o endividamento daquela empresa, eu não preciso ser gênero, eu não preciso ter formação nenhuma para eu conseguir identificar isso. Vou te mostrar no episódio 3 da Jornada Sempre em Alta. Vi que, poxa, ela é rentável, ela é pouco endividada e ela está com um preço baixo em relação ao lucro que ela gera, em relação ao valor do patrimônio dela, o que eu vou mostrar com mais detalhes no episódio 3 da Jornada Sempre em Alta. Ou seja, ela passou no meu checklist, na minha análise de ações, não importa se ela subiu hoje 2%, se ontem subiu 10%, se anteontem subiu 15%. Se eu analisei e ela está dentro, eu vou lá e invisto. Porque se não, tu vai estar especulando e nada de errado com isso, com especular. Qual é o grande problema de especular? Tu vai estar perdendo tempo. Tem gente que trabalha com especulação, então tudo bem, é uma profissão. O que eu te ensino aqui é tu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. É tu conseguir lucrar com a bolsa em alta, com a bolsa em queda, sem tu precisar demandar mais de uma hora por mês para os teus investimentos. Se tu quiser ainda, tu pode demandar uma hora por ano. Tem gente que faz isso, que aplica o método e faz isso. Eu, como invisto todos os meses, eu dedico uma hora por mês. Mas mais do que isso, não, porque senão tu vai estar perdendo tempo, tu vai estar descumprindo a finalidade do investimento, que é te dar renda passiva. Ou seja, tu está viajando, tu está trabalhando, tu está dormindo, tu está assistindo Netflix, tu está com teus filhos, tu está com a família, enfim, fazendo qualquer coisa, menos trabalhando e está conseguindo lucrar. então não importa o quanto subiu ou o quanto caiu uma ação para tu investir. Pode ser uma ação que está caindo, pode ser que ela nunca mais volte para o mesmo preço, pode ser que a ação quebre, que a empresa quebre, a ação não. Se a empresa quebrar, a ação vai a zero. Pode ser que uma ação que está subindo nunca mais volte para aquele mesmo preço, está esperando voltar para tu comprar. Então, o foco não é no preço, o foco é no fundamento. Por quê? Porque tu não está comprando um pontinho que ele vai para cima e vai para baixo. Tu está comprando uma empresa, uma parte de uma empresa. Tu vai te tornar sócia, dona de uma parte de uma empresa. De uma empresa, na verdade. Tu vai comprar a parte de uma empresa e vai te tornar sócia dela. Então, aí tem que estar a tua atenção. Não na rendabilidade, o quanto rendeu nos últimos tempos. Então, zero dias. Esse é o prazo que tu tem que ficar acompanhando as ações para ver se tem uma possível queda. e pergunta como é que eu sei disso, como é que eu cheguei a essa conclusão. Teve uma vez, acho que faz uns 4, 5 anos, que eu fui investir em uma ação e, poxa, ela subiu muito num dia, subiu uns 10%, assim, bem no dia que eu decidi comprar. E eu, meu Deus, eu vou esperar. Aí no outro dia subiu mais, mais, mais. Eu fiquei esperando mais ou menos um mês. Ela subiu mais de 60%. E aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. Ela subiu cento e poucos por cento e eu fui lá e comprei. Depois tinha subido cento e poucos por cento. E eu fiquei esperando, esperando pra quê? Eu comprei muito mais caro depois porque eu tava esperando cair e não caiu. Outra vez, pra vender, a mesma coisa. Eu queria vender uma ação, aí decidi que ia vender. Naquele dia ela caiu um pouco. Caiu 5%, 4%, não lembro, mas eu sei que foi um percentual maior. Não foi o normal, assim, até 2%. Foi um percentual maior. E eu, não, o que eu vou fazer? Eu vou esperar porque caiu muito, pois 4%, 5% num dia vai ter uma subida daqui a pouco. Ela caiu mais 4%, caiu mais 2%, mais 3%, mais 5%. Ela caiu quase 30% depois que eu fui vender ela. Vendi quase um 0x0. Entende? Então, analisou, viu o que tem que fazer, vá lá e executa. Não tem o que esperar. Foca no fundamento, não no preço. Senão, tu tá especulando, não investindo. tem uma carteira montada, tem uma carteira montada por um banco. Queria saber o caminho para fazer por conta. Olha, se tu investe por meio do banco, não tem problema. Se tu quiser investir por lá, tá tudo bem. Eu prefiro investir por meio de corretoras independentes e não pelas corretoras dos bancos, tá? Porque, geralmente, tem menos taxas ou até não tem taxas e eu consigo fazer exatamente a mesma coisa. Mas se tu, poxa, queria saber um caminho para fazer por conta, eu tenho uma live no meu canal no YouTube que é a live número 33, onde eu falo tudo sobre corretoras de valores. O que são corretoras de valores, como elas funcionam, quais vantagens, desvantagens, qual o nível de segurança, qual o risco, quais são os mecanismos de proteção dos investidores, quais são os órgãos que supervisionam as corretoras, a quem tu recorre se tu tiver algum problema, como tu abre uma conta na prática, é tudo isso mesmo. É uma aula um tanto quanto longa, mas eu destrincho todos esses detalhes para ti, para tu conhecer as corretoras de valores. E aí, por lá, tu consegue investir melhor, certo? Pergunta aqui do Tiago. Vinícius, eu analisei as ações do setor de aviação e vi que uma delas tem patrimônio negativo. Isso quer dizer que nem os aviões são dela? Depende, tá? Depende, mas é uma ótima pergunta e uma ótima analogia, tá, Tiago? O que acontece? O que é o patrimônio? O patrimônio líquido de uma empresa, tá? Vamos lá. Quando eu vou analisar uma ação, tem lá um campo que é o patrimônio, o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o quê? É o ativo menos o passivo. Meu Deus, Vinícius, tu vai dar uma aula de contabilidade aqui? Não, não vou dar aula de contabilidade. Calma aí que eu vou traduzir para o português. Eu te falo em finanças e eu traduzo para o português, tá? O que são ativos e passivos? O ativo de uma empresa nada mais é do que os bens e os direitos que ela tem. O que é os bens e os direitos? No caso da empresa do setor de aviação, são os aviões, são todo o maquinário que ela tem, são aqueles carrinhos, eu acho muito legal aqueles carrinhos, não sei o nome, mas aqueles carrinhos que transportam as malas, são todo o mobiliário, material de escritório, todas as instalações que a empresa tem, tudo que ela tem de bens. De direito é o que ela tem a receber, então parcelas que a empresa tem a receber das compras que são feitas com cartão de crédito parcelado, por exemplo, a gente vai lá, compra uma passagem aérea, se alguém comprou parcelado, entra lá em contas a receber, então é tudo que a empresa tem de bem ou tem de direito, o que ela já tem ou o que ela vai receber, isso são ativos. Passivos são o que? Basicamente dívidas. O que é que são dívidas? São dívidas. Então, quando que o patrimônio líquido é negativo? Quando que o patrimônio de uma empresa é negativo? Quando ela, olha só, foca comigo, quando ela deve mais do que ela tem. Então, quando o patrimônio de uma empresa é negativo, significa que ela deve mais do que tem. Então, hoje os aviões talvez sejam dela, talvez não, talvez sejam de um banco, talvez sejam de uma instituição onde ela está comprando a prazo, aí depende de como cada empresa compra os aviões, é um valor bastante grande, então talvez ele tenha uma dívida diretamente contra a empresa, enfim. Mas os aviões são delas? Possivelmente sim, não certamente, mas ela tem mais dívidas do que bens, ou seja, ela deve mais do que ela tem, ou seja, eu nem olho pra ela. Em resumo, basicamente, é isso. Por quê? Porque, poxa, uma empresa que tem esse perfil, ela deve mais do que ela tem, ela está realmente bastante endividada. Leônidas, ações valorizadas na carteira com aporte mensal, continua o aporte ou segura e faz caixa esperando queda? Leônidas, não faz sentido fazer caixa esperando queda, imagina só se você estivesse fazendo caixa esperando queda lá em março de 2016, não faz sentido, então não espera que algo vá acontecer, o grande ponto, a grande questão, que é, o que que diferencia o investidor sempre em alta? na sua atitude, eu não estou falando em termos de resultado, estou falando em termos de atitude, a gente não espera que nada aconteça, por quê? Porque a gente não está nem aí para o que vai acontecer, por que a gente não está nem aí para o que vai acontecer? Porque a gente não depende do que vai acontecer para conseguir lucrar, para conseguir ganhar dinheiro, entende? Então, qual é o foco aqui? A ação está valorizada na carteira, isso não me diz nada, se a ação está cara, eu vendo ela, se a ação ainda está boa, poxa, ela valorizou, mas o lucro dela aumentou também, ela está mais rentável e está também, o preço subiu, só que ela está mais rentável, então, poxa, por que que eu vou vender ela? Só se ela estivesse cara, entende? Então, basicamente, o que que eu faço? Se eu analisei uma ação para eu investir, eu decidi investir, fui lá e entrei, investi naquela ação, como que eu sei que eu tenho que vender ou que eu tenho que parar de comprar? Basicamente, eu vou analisar de novo, se eu não mais compraria ela, o que que eu faço? Eu vendo. Agora, se eu compraria ela novamente, eu posso aportar mais dinheiro. Agora, eu não invisto valores diferentes em ações diferentes. Por quê? Porque não faz sentido, senão eu estou investindo com base em achismo, eu acho que essa empresa é melhor, que ela vai se valorizar mais, então eu vou investir mais nela. Então, eu busco, com o tempo, eu busco equilibrar o quanto eu tenho investido em cada ação. Tá? Mas o que vai me dizer se eu aporto mais? É o contexto como um todo, não é nem só a ação específica, não é nunca o momento da economia, isso não importa, não importa se a Selic está subindo, se está caindo, se tem inflação, se tem deflação, isso não importa. Por quê? Porque eu não invisto só em ações, eu tenho outros investimentos que vão me garantir que eu esteja sempre em alta. Deixa eu te dar um recado muito importante, se tu não te escreveu ainda e tu quer aprender a lucrar tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda, faça uma inscrição na Jornada Sempre em Alta, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai rolar a partir do dia 29 de junho até o dia 5 de julho, onde em três episódios eu vou te mostrar o que não fazer, o que fazer para lucrar com a Bolsa em qualquer direção e como selecionar as melhores ações da Bolsa em quatro simples passos. Se tu já fez tua inscrição, manda aqui nos comentários que eu quero ver, manda a hashtag JSA, hashtag JSA que eu quero ver quem que já está inscrito e quem que já está inscrita para a Jornada Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e um grande abraço e até mais.